E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin, sejam bem-vindos a uma série nova no canal, mano. Do nada aí na cara de vocês, pá, série nova. E aí, mano, vocês de boa? E aí, filhote, irmão? Suaveira. Mano, a galera do meu canal deve estar indo à loucura agora, mas é verdade. Calma, mano. Nesse momento, nesse dia, nesse exato segundo, começa uma nova série, galera. Minecraft nas alturas, terceira edição, mano. Meu Deus, não se mata, pelo amor de Deus, que é essa série hardcore. Mano, ô, CF, eu acho que todo mundo que é antigo no canal já lembra dessa série. Mas enfim, essa é uma série que a gente já fez duas vezes. A primeira vez foi foda demais. A segunda vez estava sendo foda, mas a gente parou de fazer. E a terceira vez vai ser foda, foda, foda. E aí vai parar antes da segunda vez. Nos números ímpares são bons, ó. A primeira foi foda, a segunda foi uma bosta, a terceira foi foda. Se tiver a quarta uma vez, nem assista, porque vai ser bosta. Mas a gente pode ser foda. E vamos nessa, mano. Ô, eu não vou explicar muito, mano. Começa aí a quebrar as árvores e a gente vai explicando pra galera aqui o que é isso. O que que você falou? Quebrar? Vocês caíram? Não. Não. Se move. Tô movendo. Tô movendo? Sim. Ai, caralho! Ai, caralho, mano. Já se machu. Porra, mano! Eu caí, eu voltei e eu tava morto, mano. Puta, que pariu. Você perdeu tudo? Perdeu todos os itens. Todos os itens. Porra, alguém me dá alguma coisa? Não. Vai se fuder, seus filha da... Mano, vamos explicar então pra galera basicamente como é que vai funcionar essa série. Já dizendo que essa série vai ser hardcore. E se a gente cair e morrer, a gente perde tudo que a gente tem no nosso inventário. Ai, ai, ai. O que que foi? Oi, eu tenho uma árvore. Olha as caldes, perder tudo. Não. O que? Não é assim. Não, mas vai ficar lá embaixo um cemitério, lá na puta que pariu. Olha como que eu vou lá, mano. Nossa, olha lá. Entendeu? É foda, vai demorar. Então um dia a gente consegue. Mas enfim. Um dia a gente constrói uma escada. Não vai ser equipe inventory que a gente morre e perde tudo, tá ligado? Mas enfim, vamos nessa. Cef, continua aí, porra. Desce, filhote. Tô quebrando aqui, velho. Tá assim, tá... Tá meio morto. Tá meio congelado aí. Vagado. E aí, galera, a série é isso, mano. A gente vai fazendo os objetivos do mapa. Eu tava com alguns livrinhos que eu ia mostrar pra vocês e agora eu perdi. Ô, Rodriguinho, faz favor pra mim. Dropa esses livrinhos aí. Você não gosta de ler mesmo? Eu nem sei ler. Dropa pro pai, tá em inglês. E aí, galera, a gente vai avançando no modpack. E a série vai ficando doida, mano. Vamos, 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 vamos. Caralho, mano. Você joga e fica em cima, filha da puta. Sai da frente. Aê, mano. Parece que nasceu ontem. Vai, Cef. Botou um bloquinho pro lado. Não, não, não. Ai, porra, mano. Agora ele perdeu os meus livros. Ai, meu Deus. Mano, eu nem caí onde era pra cair, mano. O caralho, velho. Você botou... Faz o... Faz isso. Nossa, que moleque esperto. Ô, me dá o livrinho aí. Se eu perder esse, fodeu. Não, não conta nada. Galera, é o seguinte, mano. Vai ter um vídeo todo dia dessa série aqui no canal. Se vocês curtirem essa notícia, mano, mete like nesse vídeo. Ah, não. Acabou os livros. Ai, caralho. Não, mano, fodeu. Se acabou o livro, fodeu, mano. A gente vai ter que começar de novo, mano. Comece de novo. Não vai ter como. Faz sim, mano. Vamos dar jeito, vamos dar jeito. Puta que pariu. Vamos lá, então, mano. Eu lembro os livros que tinham, mano. Achievement Book. Como é que vai conseguir uma Purple Die? Ah, foda-se. Reseta, reseta, reseta. Ah, foda-se. Eu vou entrar no Game Boy. Ah, tomar no cu. Tá, galera. Peguei só o livro de Achievement Book e de Immatrixion 1. Senão não dá pra jogar essa porra. Sérgio, tá vivo? Sem show. Tô vivo, né? Ó, vamos lá. Você tá chitando. Tô chitando. Mas tem que abrir um mundo novo. Tem que abrir um mundo novo. Vai se foder. Vai cortando o arvorei em 6.2, mano. E plantando a árvore. Que eu vou explicar pra galera como é que funciona a série. Pelo amor de Deus. Não me joga pra fora do mapa. Obrigado. Ó, galera. Achievement Book é um livro onde mostra as informações principais aqui. Do Skyfactor 2.5. Que é o que a gente tá jogando. Mano, se alguém quiser jogar esse modpack, busque isso aí no Google. Não fica me pedindo o link. Pelo amor de Deus. E... Aí tem várias coisas aqui, tá? Blá, blá, blá. Umas palavras falando sobre biomas. Mas o que importa é isso aqui, ó. Os desafios. Os caras falam que você nunca vai conseguir, tipo, derrotar o modpack. Mas tem uma lista de desafios pra gente... E progredindo aí, tá ligado? E não precisa completar todos e nem precisa seguir nenhuma ordem. Basicamente isso. Então tem um monte de objetivos que a gente tem aqui seguindo, tá ligado? Até os mais fudidos da vida. E a gente vai, tipo, avançando de eras. E aqui tem um livrinho de materiais. Será que corre essa? Ah, é do Tinkers. Bora. Ô, vocês já pegaram as árvores e tal? Faz um baúzinho aí já, mano. Pra gente não perder as coisas. Como é que eu tô fazendo o caminho? Vocês estão ligados que pra crescer a árvore tem que ficar apertando shift, né? Sim, eu cresci a outra. Ai, caralho. Que isso? Eu tava apertando shift. Ativou a tecla de aderência. Deixa eu ver se já destravou as teclas de aderência. Aí a gente destravou. Bom, beleza, galera. Então a gente tem que ir progredindo, tá ligado? A gente começa com essa árvore só, mano. Aí a gente tem que plantar mais árvore. Pegar um monte de madeira e tal. E vamos que vamos. Essa é uma série que vai durar bastante tempo, provavelmente. Iniciar a lupa? Ô, o CF tá morto com um monte de madeira. CF, porra! Não, filho da puta! Respeita meu passado, mano. Me dá essas madeiras aí, caralho. Olha o que eu tenho na minha mão. Passa pra cá. Você conseguiu o quê? Uma maçã? Olha que viado, mano. Eu já falei que vai ter vídeo todo dia dessa série? O quê? Já falei que vai ter vídeo todo dia dessa série? Já? Você tá com Alzheimer? Todo dia, meio-dia, galera. Vamos, vamos... Mano, vamos deixar muito like nessa porra. Enquanto eles trabalham ali pra mim. A gente vai gravar uns quatro episódios de vez. Então, tipo, não adianta vocês comentarem pra gente. Ó, vocês fizeram merda. Corrige. Não, não vai gravar quatro episódios de vez, não. Para que vocês falam. Vai estar quatro episódios na frente. Ah, acho que a gente vai gravar isso aqui todo dia. A gente é mais vagabundo que tudo, mano. Se não for gravar todo dia, vai ter um vídeo por semana. Hoje não vai. Hoje não vai. Um vídeo por semana. Vai, vai, vai. Dá uma de... Faz alguma coisa aí, Luguin. Dá uma de... Aí, cara. Ô, caralho, cuidado. Ô, primeira coisa que a gente tem que fazer. usar um crook nas leaves pra pegar aquela porra daquela Silkworm. Como é que faz essa porra? Nossa, mas o início é todo igual nessa merda. É, mas é sempre assim essa merda. Só fica legal depois. Nossa, que canseira. A gente tem uma pra cima do table. Como é que faz isso? Stick. Mano, é stick? Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo Minecraft, mano. Porra, eu tô lesado. Ai. Toma aí, galera. Um pra cada. Tá lesado, né, filho? Ó, vamos cortar aqui as leaves. Cortando aqui dá pra cair mais sapling e dá pra cair Silkworm, mano. Que é o bichinho da seda que a gente vai precisar mais pra frente. Mano, olha o tamanho daquele planeta lá em cima, velho. Mano, pior! Olha esses planetas, velho. Tem o sol ali, mano. A lua. Ah! Outra... É a terra! Eu ia falar outra terra. Eu ia falar Terra 2 por causa do filme que eu assisti esses dias. Oi, esse é da hora, mano. Vocês não viram esse filme? Não. É um filme que, tipo, tem duas terras. E aí, na outra terra... Era daquele do avião? É, do avião. Aí, na outra terra... Na outra terra existiu uma pessoa igual você, tá ligado? Eu nunca assisti. Caralho, qual que chama? Depois eu quero assistir. Outra terra. Vai. Pô, dá madeira aí, Cé. Ô, pera aí, mano. Eu tenho bastante madeira. Vamos fazer o seguinte. A gente precisa... Assiste madeira? A gente precisa fazer dirt com sapling. Um barril de madeira. É a próxima coisa. E a gente tem que fazer uma árvore infestada de silkworm. E depois pegar a... Ô, fica aqui, mano. Fica aqui assim, ó. Aqui, ó. Aí. Fica, fica, fica. Pode craftar machado de madeira, será? Ou só com tinkers? Tomara que pode, né? Pelo amor de Deus. Eu já craftei aqui, mano. Toma aí, ó. Tomara que pode. Você tá fazendo, Rodrigo Alves? Pega um pra você. Eu sou calossofóbico. Toma. Vamos evoluindo, galera. Pelo amor de Deus. Ficar nessa... Eu tenho uma porrada monstra. Vai, vocês dois vão cortando a árvore aí. Eu vou tirando essas paradas. Esse machado aqui é o do Orgedit que você usa, Luguin? Orgedit que eu uso aonde? Mano, se eu for chitar nessa série, eu vou mostrar em vídeo. Cara, que se foda. Igual a que a gente acabou de fazer com o livro, mano. Porra. É isso que a galera gosta. Isso aqui é pra gente jogar se divertindo, mano. Se eu vier aqui e pegar uma machada de madeira e dar barra barra 7 mil, não tem Orgedit. Não vai dar certo. Então não vai rolar. Não, mas zoeira. Vamos jogar isso aqui na moral. Lógico. Aham. Vai sim. Sempre. É mesmo a ladalinha. Eu vou gravar tudo. Sempre. Sempre. É mesmo a ladalinha. Galera. Olha os caras. O que mais fala, né? Ah, é. Ai, de repente, nunca chitei. Vai começar a gravar, ele vai lá. Nunca chitei. Ai, não aguento fazer mais isso aqui. Ai, eu vou chitar um pouquinho aqui. O CF que faz isso. Ai, ai, faz aqueles cortes, sabe? Os cortes. O CF que faz isso. Nada a ver. É, eu vou soltar a verdade aqui. Só teve uma vez que deu merda nessa altura. Se foi uma vez que você falou assim. Ah, vamos chitar. Foi na altura azul. Vamos chitar que eu quero jogar um CSzinho. Você falou uma vez. Eu nunca chitei nessa porra. Deu mentiroso. Ou quando você expõe aquela árvore gigantesca. Mano, só o povo muito hoje vai lembrar disso. Mano, não tá vindo Silkworm nessa bosta. Vocês já conseguiram alguma? Continua cortando essa porra. É uma coisa que vocês... Ah, por que você não falou antes? Doeira, era um bacon. Ah, vai tomar no cu. Continua trabalhando então, galera. Isso aqui tá muito... Sei lá, mano. Nerfado, velho. Tinha que ser mais rápido. O CF é o único que congela. O CF é o que você tá fazendo? Compartilha com a gente. Você tá cagando? Você tá cagando que vai te achar na cabeça. Queria muito. Tá igual uma topeira, mas não dá. Por que você tá boiando? Ajuda nós, mano. Nós estamos aqui mal sofrendo, mano. Não caia esses... Mano, eu acho que tem uma coisa errada, velho. Use a crew who can leave to get sap. 205 arm. Tá certo, mano. Que bosta! Eu não peguei nenhuma. Você pegou alguma? Hein? Não. Caiu! Caiu uma! Mano! Tá mais nerfada essa porra, eu acho. Você é mancada, velho. Demorou, mas veio, mano. Você tá gravando? Tô, agora eu voltei a gravar. Mano, o que que é isso? Tá muito mais bufado esse modpack, velho. Bufado. Não, juro! Quer dizer, nerfado, mano. Lembra, CF? Essa porra aqui caiu igual uma... Caiu um monte, velho. Todo mundo tinha. Deus me livre, mano. Ô, se eu tivesse cheatado pra pegar essa aqui, eu falava, mano. Porque devia ter cheatado essa mancada, mas não cheatamos, galera. Só demorou pra porra. Fala aí, você ficou na beira do cheat, velho. Não, fiquei na beira, mano. Fiquei na beirolinha. Vou falar a verdade pra você, velho. Essa é a galho. Eu vou até mostrar o chat, porque eu tava botando dificuldade easy aqui, ó. E o CF pegou e fez o quê? Oi, meu, mano. Cetou um bloco pra diamante. Não sei porquê, CF. O que você fez com o citão de diamante, mano? Nada. Olha que filha da puta, mano. Não sei se você tá um diamante. Tá cheatando aí na cara dura, seu bosta. Não é assim que funciona. Pera aí que meu headset ia desconectar. Aí, vamos lá. Vamos fazer o seguinte agora. Tem que infestar a árvore com essa porra, né? Espere pegar uma árvore grande pra fazer isso. Não dá pra fazer árvore grande. A gente tem que ter, sei lá, madeira. Nasceu uma anã, mano. Essa aí é grande? Deixa eu ver. É. É consideravelmente. Consideravelmente, consideravelmente, consideravelmente. Exatamente. Eu quero ir lá em cima, mano. Porque eu quero botar de cima pra baixo essa porra. Ai, que gostoso. Não sei se vai ser uma boa ideia, mas foda-se. Claro que vai. Eu quero quebrar isso aqui. Ah, isso aqui já é árvore. Ah, foda-se. Vou botar aí. E aí, a gente infesta o bloco de Silkworm, galera. E daqui a um tempo, esse bloco vai se espalhar e tudo vai tá branco. Vai demorar um bocado, mano. Mas faz parte. Vamos plantando mais árvore? Precisa de terra? É, vou fazer terra agora. E o CF tá aqui, dormindo, né? Podia tá ajudando a nós aí. Ah, dá uma... Respeita a minha história, ô. Vamos lá, vou fazer um barril, mano. De madeira. Alguém tem seple? Manda tudo se você estiver de seple aí pro pai. Eu tô levando aí, só. Vou fazer um monte de barril de madeira. Pega aí. Valeu, filhote. CF, tem aí? Que, seple, então? É. Eu vou fazer uns cinco já, deixar pronta essa porra. Porque daí tá chovendo, a gente já guarda água, mano. Isso aqui é importante. Verdade, lembra que a gente ficou esperando... É, sempre precisa ficar esperando chover. E aí não chove quando você precisa. Então já tá enchendo de água. A galera vai perguntar a tesoura que a gente tá usando também, galera. É a Sortex, mano. Porque a gente quis, sei lá. Achei bonitinho. Aí eu vou colocar esses dois barris aqui dentro da árvore pra não pegar chuva. E vou colocar sapling. Tá enchendo essa porra! Como assim, mano? Esse bagulho passa, velho. Tem que fazer um tetinho, então. Coloca aqui, ó. Pera aí, eu vou fazer um tetinho. Você tem alguma madeira? É. Eu ia botar só uma slab, na real, mas... Isso aí serviu. Beleza. Aí tem que botar sapling pra virar dirt. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não, foram oito só. Oito. Já tava no nove e nem deu. Cinquenta e quatro, vinte e seis, trinta e três. Trinta e oito. Tá enchendo de água. Beleza. E aí já fazendo dirt. Isso aqui demora um pouco. Por que não tá mostrando? Tem aquele mod que mostra o tempo, não tem? Porra de mod. Tempo do quê? O tempo de que demora pra... Quanto por cento? É. Não, tá fazendo. Tá ficando de outra coisa. Não, eu sei o que tá fazendo, mas não tá mostrando aquela informação. Porra, tiraram o mod. Filhos da puta! É, velho, era mó... O cara já tá construindo uma casa, velho. O que que é isso? Mas eu gostei dessa ideia. Sabe o que a gente podia fazer? Uma casa cada um. Não, a gente podia fazer um centro e nesse centro quatro torres e daí quatro entradas pra cada um mostrar, tipo, o lado da nossa base, tipo, norte, sul, leste, oeste, tá ligado? Era essa a minha ideia. Boa? Não era essa a sua ideia, se eu falei da puta. Não era mesmo. Claro que era, velho. Olha aqui o formato da torre. Se fuder. Olha aqui o formato da torre. O formato da torre. O que que tem a ver o formato da torre, seu... Meu Deus. Mas, ô, vamos aumentar um pouco esse centro e daí em cada um dos lados a gente faz uma torre assim, tá ligado? Pode tirar a terra aqui já? Já dá pra tirar? Boa, moleque. Tira aí. Pode tirar o botão direito. Tá, agora... Deixa eu ver quantos blocos tem que ir pro lado. Um, dois, três... Pra que que você colocou isso, velho? Um, dois, três... Quê? É, até pra encher isso daqui, mano. Que safadinho. Encher o quê, mano? Meu Deus, o cara... Nossa, por que você colocou mal feito assim, mano? O que que você tá falando, velho? Não, cara. Tira uma slab. Nossa, mas daí vai cair essa porra. Deixa a slab. Ai, quem tirou a slab antes? É, o CF, né? Esse idiota que ia perder o item mó caro. Mó caro. Nossa, que chororô, hein? Ah, mano... Por que você colocou nessa árvore? Pô, eu tô ficando com fome já nessa desgraça. Nossa, eu tô tomando dano já. Olha essa porra dessa árvore! Que arvrão! Parece a minha pica. Oi? Que arvrão da porra. É a mesma coisa... Não, deixa... Ah, essa aqui não é pra quebrar. Vamos tirar essas madeiras. Vamos deixar quebrar. O quê? Essa aí, pra quebrar? Não é pra quebrar, mano. Já é a terceira vez que você tá quebrando essa árvore. Deixa assim, hein, ó. Já quebrei, já o suficiente. Imbecil. Isso aqui vai crescer ele pro lado, mano. Temos que... Ou a gente coloca outra... Vou colocar aqui, ó. Bota no baú, mano. Ah, outro. Não, bota do outro lado aqui, ó. Tem que só vir até aqui e contar mais... Tá sumindo, não tá, não. Um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, dois, três, quatro, cinco... O que você tá contando agora? Só bota aqui, ó. Tirei. Doente mental. Aí. Tem mais sépia, bota lá. Caralho, tô mó frio, velho, nessa chuva aqui, velho. Que chuva, filhote? Não tá chovendo, não. Não. Um, dois... Tá chovendo um pouco, mano. Aí, bora. Mano? Vamos que vamos, moleque. Vamos que vamos, moleque Foda que isso aqui dá um trampão, né, velho Nossa, vai Making dirt, já fizemos dirt Já infestamos a árvore com Bicho da seda E agora a gente tem que matar os bichos da leda Isso é crook Não, pra quê? Vamos usá-los Tá Depois disso a gente vai fazer a peneira Nossa, olha que da hora, se conectou aqui o rolê, ó Vai ficar da hora Uma vai transmitir pra outra Vou deixar Eu vou indo lá pra cima já, pra agilizar a parada Elas tão ficando branca? Tão Então, elas tão ficando branca porque elas tão virando folha de leda Não pode colocar outra árvore aqui no meio ou pode? Aonde? Minha casinha tá pronta Aqui no meio Não, não coloca, não, não vai adiantar nada Minha casinha tá pronta Minha casinha, filhote Você tá fazendo Torre Uma torre, é Se toca aí, mano Se toca, tá ligado? Eu tô afim de fazer uma ponte Uma ponte? É Mano, eu tô afim de subir aqui nessa porra e não tô conseguindo Aí, subiu O login Nossa, mano Beleza Aqui em cima já tá tudo branco E aí já pode começar a quebrar E vai cair string Que dá pra fazer várias coisas Tipo, cabo web Bloco de lã e tal Então é assim que a gente começa no mapa Tá ligado? Ele não dá nada pra gente ir de graça E ainda é difícil Que nem é todo dessa bosta Que cai, mano Tem uns que não caem Nossa, esse modpack é hardcore, mano Isso aqui é pra quem HARDICORE Aquelas séries antigas mesmo Tá ligado? Quem gosta daquelas séries Tipo, modpackzão, mano Vai amar essas séries Vamos lá Tô bem, tô bem Já tenho nove dessas strings Acho que oito dá pra fazer algum bagulho Ou nove O que precisa fazer? É mesmo? Massive? Massive o quê? Massive, mano A gente precisa fazer Eu não tenho livrinho Que você acompanha as coisas É, nem eu Mas tem que craftar um desse É só pegar um bucho Ah, não Já sei então Relaxa Eu vou fazer um bagulho pra vocês Isso aqui dá pra ser colocado no chão, mano Me dá madeira Me dá madeira Calma, filhote Toma Pega muita madeira ali, ó Pega muita madeira ali, ó Nossa Quer madeira? Já tomou madeira Toma Acompanha comigo aqui então, ó Peraí Pei Ah, molecote Vai falar que eu não sou esperto Ligeiro Terminamos essa Agora eu tenho que fazer um sim Vamos ver quanto que custa pra fazer essas peneiras aqui Puta, eu vou precisar de 18 silk mesh Eu só tenho 10, mano Que raiva, mano Dá malaco Não temo mais silkworm Se essa porra aqui der ruim Nossa, eu tenho que continuar infestando essas árvores Vai demorar um pouco, tá? Vou tirar essas do meio Eu acho que a gente precisa de comida Você tá com fome? Eu também tô com fome Vem aqui, ó Vem cá todo mundo Na verdade eu tô com fome na vida real, mano Eu também Juro Eu também Nossa, o Fabi Geist eu topava Nossa, nem falar essas palavras Nem fala Nem pronuncia Não faço calma Errado Aê, beleza Tô com 18 Na verdade eu tô com 20 É só fazer duas silk meshs E daí dá pra craftar a oak sieve com madeira Se continuar chovendo assim a gente tem que chamar Noé, mano Que vai encher a arca Boa, molecote Oak sieve Tá craftada Só eu que crafto, né? Ninguém faz nada dessa porra dessa casa Ó CF Abre ali dentro Vou deixar por aqui então, beleza? Pô, ficou legal isso aqui, mano Só podia ter aberto mais pra cima aqui, ó Mas ficou da hora Tá bom assim Não tem madeira Tá bom, foda-se Ó no seu cu Põe aqui eu vou ficar Mamaiu Ó, ganhei outra silkworm aqui Eu vou botar aqui Mamaiu Mamaiu Pra ela aí se transmitindo aí Causando esse câncer global Colete chuva Já fizemos essa missão A gente é muito ligeiro Colete chuva Num barril Da hora Já era Ou então derreta Saplingzinho Uma Uda em Crustible Por que ou? Que estranho Dá pra derreter Sapling no Crustible Faz o que? Eu não sei Derreter Sapling no Crustible Deve fazer água Pra quem Nasceu no bioma de deserto Tava escrito lá Nossa, mano Foda, hein? Tá, agora a gente tem que fazer Cobblestone Ah, mano Sabe o que tem que fazer agora, CF? Agora eu lembrei Fazer 500 milhões de terras, mano TNT? É a parte que a gente Começa a fazer terra pra caralho E peneirar isso aqui Tá ligado? Ai, meu Deus Nossa Nossa Gente, o episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da série Espero que vocês tenham gostado, gente Muito obrigado pela audiência Muito obrigado Esse foi o último episódio Cliquei nas propagandas Não, não Falando sério agora, velho Amanhã, meio-dia Tem outro episódio, galera Na moral Não vai ter outro episódio 30 mil likes nesse vídeo E tem, eu prometo Não, 60 mil Não, 30 mil tá bom Eu sabe, mano Se pedir 60 mil A galera é foda E deixa, mano Então vamos, velho É nóis Eu duvido 60 mil, mano Duvido também Mas se bater 30 mil Amanhã eu já aposto Então é nóis, galera 60 mil é só pra eu ficar feliz Mano, por esse ato aqui 60 mil, vai Na moral, na moral Olha a galera Não, não, não Não, filho da puta Eu não Sai, sai Deixa eu guardar no baú A gente não tem baú Filho da puta Caralho Para, mano Ai, meu Deus Eu não tinha nada de importante Então foda-se Ah, você tá de boa Mas na moral, na moral Os itens não salvam? Não, mano Vela B